Quero a opinião de vocês também sobre isso aqui, ó. Ai, gente, um dos meus traços tóxicos é que eu gosto de flertar com qualquer pessoa. Eu amo flertar, tipo assim, eu adoro. E, tipo assim, pelo fato de eu não ser uma pessoa horrorosa, porque horrorosa eu não sou. Eu posso não ser a mais bonita de todos, mas horrorosa eu não sou. Feia eu não sou. Então, assim, tem um, sabe, as pessoas, elas... E aí eu adoro, eu adoro dar em cima dos outros. Às vezes eu não tenho, assim, intenção nenhuma de pegar aquela pessoa, mas eu adoro, porque eu sinto que, tipo assim, que aquilo tá aumentando o meu ego e o ego dela. Porque ela vai olhar e falar, nossa, essa menina tá dando em cima de mim. E eu faço isso em qualquer lugar, gente. No mercado, na farmácia, no trânsito, tipo, eu flerto. Eu, é o que eu faço, eu flerto. Ai, gente, um dos meus traços tóxicos é que eu gosto de flertar com qualquer pessoa. Eu amo flertar, tipo assim, eu adoro. E, tipo assim, pelo fato de eu não ser uma pessoa horrorosa... Porque eu não vou julgar porque eu não sou. Eu não sou, eu posso não ser a mais bonita de todos, mas horrorosa eu não sou. Feia eu não sou. Como é que é? Eu acho que isso é vibe de gente com baixa autoestima. Eu acho que não, acho que é o contrário, Thais. Acho que ela tem muita autoestima. Eu acho que se jogar uma CLT no colo dela, sai correndo. Não sei se é o caso. Imagina que tem uma pessoa... Pois é. Eu não sei se vocês pegaram isso, galera. Teve um tempo que isso surgiu no universo gospel, tá? Que foi o lance da responsabilidade afetiva. Lembra desse papo? Tinha livro sobre isso. Tipo assim, que você... Sabe a famosa frase do... Como é que é? Te tornas eternamente responsável pelaquele cativo. Essa porra aí. Lembra quando isso surgiu? Eu lembro dessa porra. Meu Deus, pensei que só eu era assim. Só que eu não sou modesta que nem ela. Eu sou linda mesmo. Ó, disse a Yara Pitininho, tá vendo? Defraudação emocional. Tinha esse nome também, pô. O nome da defraudação emocional. Quando essa parada surgiu... Era isso aí. Tipo assim, era uma crítica às pessoas que flertavam. Tipo assim, você, pela regra, só deveria flertar com alguém que você fosse ter interesse. E não era qualquer interesse, não. Era interesse de ter um relacionamento sério. Na época eu já olhava e falava, mano, como assim, mano? Como é que eu vou saber que eu vou querer ter um relacionamento sério com uma pessoa que eu mal conheço, pô? O flerte é o papo inicial, né? Exatamente. A gente deu um livro na igreja sobre isso. Sair flertando com todo mundo. Assim que chega... Sair flertando com todo mundo assim, chega a ser falta de respeito. Tem gente que nem quer, pô. Me deixa. Eu não sei flertar. Eu vou conversando até rolar algo. Foi assim com a minha esposa. Mas o flerte é isso. Tá? Agora, eu tenho sentimentos mistos. Sentimentos mistos. Por essa frase que ela fala aqui, ó. Então, assim, tem um... Sabe? As pessoas, elas... E aí eu adoro. Eu adoro dar isso para os outros. Às vezes eu não tenho, assim, intenção nenhuma de pegar aquela pessoa. Mas eu adoro. Porque eu sinto que... Ei, é aquela pessoa que fala assim, bom dia no caixa. A moça do caixa, né? Fala, bom dia. Ela fala, bom dia, meu mel. E ela só está falando isso para todo mundo, né? Bom dia, meu amor. Tipo assim, que aquilo está aumentando o meu ego e o ego dela. Talvez ela seja caixa, gente. A gente está julgando errado. Ela vai olhar e falar, nossa... Isso aqui é o que ela falou. Ela falou assim, isso está aumentando o meu ego e talvez também esteja aumentando o ego dela. Ela falou de um jeito que ela está fazendo um benefício. Porque como ela é uma pessoa bonita, ela pensa assim, ó. Se eu flertar com esse malandro aqui ou essa mina aqui e como eu sou bonita, eu vou estar aumentando o ego dela. Olha a justificativa aí, ó. É aqui, ó. Assim que surgiu o viúvo, o comedor de casal. Paga minhas contas, caralho. Não vou flertar de graça, não. Ela acha que está fazendo um favor, exatamente. Em alguns momentos, acho que ela está também, né? Mas olha, eu achei isso curioso, cara. Viciado em flertar, né? Ai, ai. Aí os comentários do coisa. Meu traço é ignorar flertes, porque eu sei que a pessoa vai ficar obcecada por mim. Aí alguém comentou, é do signo de leão. Falando em signo, vocês viram o que fizeram? Saiu no Twitter, né? Não sei até que ponto isso é verdade. Que fizeram o traço... O traço, não. O mapa astral do comedor de viúva descobriu que ele é de aquário. Por que será? Ai, ai. Só porque ela é padrão, não quer dizer que ela está fazendo bem. Ela está usando a beleza dela, como qualquer padrão usa, exatamente. E tu quer ver um padrão ficar bolado? É quando ele toma um não, né? Quando ele vem cheio de graça e você... Não, obrigado. Fica boladaço. Cara, isso aqui me pergunta, ó. Isso aqui eu dei uma risada gostosa, cara. E não é possível que vocês não vão dar também. Olha isso aqui, ó. Ai, não tem como tu ligar o ar, não. Ai, eu só ando no ar. Só ando no ar. Ai, Will, não. Pega uma melhorzinha. O cara ia pegar a Itaipava. Catou outra mais cara. Estou chamando aqui já, né? E aí, quantos minutos? Não é moto, está vindo... Ah, não. Moto eu não ando de moto, não. Pede um carro. Ando de moto, pede um carro. Ei, bora lá em casa comer rapidinho. Bora. Entra, mas não repara muito, não. Não, não repara a bagunça. Toma, mano, valei-me, Jesus Cristo. Diabo de cativeiro é esse? Tu é lésia, mano. Moleque, o ventilador começou a fazer a sacadilse, foi? E aí, tu vai querer pimbar ou não? Olha o pé. Tu já merendou, mano? Abraça, essa bicha pagou, foi de doido. No carro, queria andar só se fosse de ar-condicionado. Pra beber uma cerveja, queria beber só se fosse da máscara. Aí me chamou pra vir na casa dela, a casa dela... Parece a cena do filme do Oxamada. Só quer ser barbizinha. Mas o pé é todo preto. E pra dar uma bimbada nem tomar boi? Não, mano, tu quer o marido. Tu quer o marido? Ai, não tem como tu ligar o anão. Ai, eu sou uma... Porra, isso me pegou, cara, eu ri. Quando ele olhou pro pé, ele desconcertou. Não, aí eu tava olhando nos vídeos desse cara, ele sempre dá essa... A frase dele de efeito é essa, tipo assim, ó... Quando a situação fica intangável, ele manda assim... Tu já merendou? Aí sai pra comprar um lanche, né? E aí vai dizendo... Puta, é doido. O pé sujo me quebrou, cara. O pé sujo me quebrou. E agora, pra finalizar aqui, ó... Nossa sessão... TikTok. Olha isso aqui. Veja quem é que... Quem de vocês se identifica com essa cena aqui, ó. Ô, Débora. O Cristiano Ronaldo tá aí na frente, chamando. Ah, manda ele embora. Oxe, eu tô aqui dormindo. Nem se eu tô falando dele assim. Ah, cara. Verdade, eu menti. Quem tá aí na frente é teu ex. Manda ele esperar cinco minutinhos. Já tô indo lá. Ô, Débora. O Cristiano Ronaldo tá aí na frente, chamando. Ah, manda ele embora. Oxe, eu tô aqui dormindo. Nem se eu tô falando dele assim. Ah, cara. Verdade, eu menti. Quem tá aí na frente é teu ex. Quem tá aí na frente é teu ex. Manda ele esperar cinco minutinhos. Já tô indo lá. Ih, caralho. Ô, Débora. O Cristiano... Eita. E aí, vocês? Vocês curtem o ex? Todo mundo no TikTok tem uma bunda enorme, né? Parece. Medida protetiva. Parece que tem, né? E aí, eu vou te fazer. E aí, eu tô falando.